Salve rapaziada, eu comprei um produto aqui no Mercadulis, chegou hoje pra moto Foi a caixa do filtro de ar, porque eu precisava do dreno E eu levei na oficina uma vez e o cara removeu o dreno da minha bicha Eu vou abrir pra vocês aqui primeiro, depois eu comento o que aconteceu Eu não queria ter comprado isso aqui Vamos ver Então turma, o porquê de eu ter comprado essa caixa aqui Me avisa, faz muito tempo já Eu levei na oficina pra trocar o carburador Para o carburador B125 O que acontece? Com o engasgano Aí eu levei de volta lá na oficina O mecânico disse que pra parar o engasgo eu teria que tirar o dreno Tirar os dois aqui, o dreno é esse aqui Tirar do filtro de ar pra poder parar e entrar mais ar O que aconteceu? Deu ruim, porque quando você remove essa pecinha aqui A roda, em dia de chuva, vai jogar água por aqui por dentro E vai possivelmente passar lá pra dentro do motor E é um grande perigo isso E aqui também, se você deixar assim isso aqui Vai passar água e vai melar o filtro todo E foi o que aconteceu comigo Melou o filtro, molhou o filtro Caso até da moto engasgar e não pegar mais Mas eu fiquei na rua com várias vezes Então aí eu adaptei lá um plástico Vou mostrar pra vocês depois Eu não achei na Honda Rodei atrás dessa peça aqui Não tinha, não tinha Tinha que encomendar ou não encomendar isso aqui Acabei tendo que vir essa caixa aqui É a original, é Da B13, B13203 Tive que comprar a caixa toda Já tem na minha moto, né? Deixa eu até verificar aqui, ó O cara teve cuidado de me entregar com o filtro Vamos ver se esse filtro tá bom Aproveito e coloco na B se tiver bom Porque o meu já tá ruim, tá muito sujo Por conta da grande quantidade de água que entrou por aqui, ó Entrou por aqui Aí molhou o filtro todo Aproveito e já troco, né? Não sei como fazer com essa caixa Se eu vou revender, se eu vou passar pra frente Ou se eu vou deixar guardado, né? Em caso de alguma coisa aconteça Eu tenho essa caixa, né? E só aproveitando pra falar Isso aqui enche com... Fica um líquido, aqui uma sujeira E ele tem que ser removido com o tempo Pra fazer a limpeza Isso aqui são gases que se condensam Dentro dessa parte aqui E retornam pra aqui Aí você limpa Eu vou tá mostrando pra vocês lá na moto Depois de instalado, né? Essa caixa aqui, pra quem não sabe Eu vou mostrar também onde fica Mostra pra vocês Certo? E eu vou tá abrindo aqui pra conferir o filtro Pra ver se tá em bom estado Vou dar uma pausa aqui Bom, tá aí a gambiarra que eu fiz pra vocês Queria mostrar Aqui, ó Gambiarra Pra não entrar água E tá assim Faz um bom tempo já Tava entrando água aqui E molhando o filtro Esse filtro tá já sujo Eu vou abrir aqui Pra ver como é que tá o estado do outro Aqui, a caixa Ela pega aqui Pra quem não sabia, né? Essa caixa Bom, aqui eu soltei os parafusos Tá aqui os parafusos Eu vou tirar aqui Pra ver como é que tá o estado do filtro Porque Não tem como eu Desparafusar aqui E gravar ao mesmo tempo Fica ruim, né? Eita A situação aqui tá precária, né? Então esse filtro aqui Já não dá pra ser Reaproveitado Eu vou deixar o que tá Aqui mesmo na moto Eu vou Daqui a pouco eu vou abrir E vou Tirar o filtro lá E vou fazer um comparativo Pra vocês verem Do que tá pior Eu não sei se vai tá pior Isso aqui O meu A caixa que eu montar Situação Mas o filtro Eu não comprei o filtro já Porque Eu fui na ronda Liguei pra ronda De outras Outras regiões E não tinha Tava em falta Aí Por enquanto Eu vou ter que ficar com O filtro velho mesmo O filtro velho Por enquanto, né? Que é a situação disso Pronto, eu vou desmontar Vou desmontar essa caixa aqui Eu não vou desmontar a caninagem não Vou tirar por aqui mesmo Pra Tirar o filtro pra vocês verem Bom, acabei removendo o filtro aqui A caixa Que é a minha original Que tá, né? Quer dizer, as duas são originais Essa aqui é que tá na moto Essa aqui é a velha Essa aqui é a velha, né? A minha tá lá É... Acabei que Removendo o filtro aqui Pra vocês Verem Tá sujo, né? Mas tem uma grande diferença Isso aqui, isso aqui Aparentemente tá melhor Né? Aparentemente Isso aqui tá melhor Então dá pra rodar Pelo menos uns dias aí Porque acabei ultrapassando O prazo de troca do filtro Por eu não ter encontrado E se eu não encontrar por aqui Vai ser o jeito de comprar Pela internet mesmo Pelo mercado livre Só que eu não queria comprar Filtro paralelo Eu queria comprar o próprio Dela mesmo Original Que é o caso aqui Uma ronda Isso aqui também é original Eu vou deixar o plano de troca Do filtro pra vocês Aí na telinha Pra vocês Que não sabem, né? Ver aí o prazo de troca Eu acabei ultrapassando Por esse motivo Enfim Aí eu vou tá colocando Tudo no lugar E quando tiver montado Eu mostro a vocês Aí o resultado Já com O dreno aqui Beleza? Tá aí Turma, a pecinha aqui Lavadinha Eu dei aquele talento aqui Melhorou mais, né? A ver se isso aqui tava Não é só Apesar que isso aqui Vai sujar de novo Embaixo da moto Vai jogar muita lama, né? O pneu joga Mas Olha aí Não tá colocando aqui De volta Colocar no lugar aqui Já vem aqui, né? Beleza? Daqui a pouco eu mostro a vocês O resultado final aí Seu devido lugar Foi um minhoquinho, né? Um lugar de onde Nunca deveria ter saído Tudo organizado Falta só dar um talento Nessa moto Mas eu vai Mas eu comprei a vela De ignição dela Original E eu vou tá fazendo a troca Por isso que eu não vou lavar agora Isso aqui ainda Eu vou mexer novamente Porque eu vou tirar Essa carenagem aqui Pra poder trocar a vela dela E depois eu dou um talento Aqui no motor Que tá muito sujo de Sujeira aqui de óleo Essas coisas E setembro pra outro vídeo Gostaram aqui, ó? Seu devido lugar O dreno Lavadinho Beleza? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau